Parabéns, meu amor! Parabéns, Rossana, pelos teus 40 anos cheios de vida. Fiz este vídeo para te dizer que te amo muito. És a minha irmã de coração, sem seres meus pais muito confiados na minha vida. Adoro-te, sei que posso contar contigo para tudo e tu sabes contar, podes contar contigo também. Fiz este um dia feliz, mas acima de tudo, tens uma vida daqui para a frente também muito, muito feliz. Mas lembra-te que quando alguém nasce, nasce selva-alvo. Não és de ninguém. Isso significa muita coisa. Significa também que a vida é tua, és tu que a fazes. Quero assim porque seres muito feliz e todas as vezes por causa da unidade agora e do Covid. Damos mais valor aos seus, à saúde. Acima de tudo, saúde. Não és de ninguém. A felicidade é aquilo que te desejamos. Parabéns. E para ti serás alguém, nesta viagem. A felicidade é aquilo que te desejamos. E para ti serás alguém, nesta viagem. Amém. 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 Então, isso é o quê? O que é que está aí? Amém. De? Natal. Margarida fez isso. Margarida fez isso? Amém. Ah, pronto, ok, já entendido. Hoje é dia 1 de dezembro, de 2013. Tchau! 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 Dia Mundial da Criança! Roró diverte-se! Tchau! 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 Zubor! Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can count on me Like one, two, three, I'll be there And I know when I need it I can count on you Like one, two, three, I'll be there Cause that's what friends are supposed to do all day Ooh, 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 yeah You'll always have my shoulder I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Let go, never say goodbye You know you can count on me Like one, two, three, I'll be there And I know when I need it I know when I need it I know when I need it Oh, I know when I need it It's okay, Crocette It's okay Okay, I know when I need it Alegações finais para corquetes. Porra para a solidariedade, é só o que eu pedi. E é tão simples complicar, se as palavras me faltarem, eu vou ter de improvisar. Para, para a papo, para a papo, para a papo, para parar para pensar. Se não há solução, verso ao refrão, dá para continuar, sei lá. Se é tarde demais, para ideias geniais, eu não levo a mão, sei lá. Se as palavras me faltarem, eu vou ter de improvisar. Se as palavras me faltarem, eu vou ter de improvisar. Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Tchau tchau! Estou perdido entre as palavras há uma hora, com papel e uma caneta, sentado à porta. Entre várias sugestões vem uma resposta, risco tudo o que escrevi, começo a tirar nota. Escrita em cima dos joelhos, já não me assusta, escrevo música há uns anos, sei o que isto custa. Chega a hora produtiva, está tudo junto. A volta de mesa, espera que a cena surja. Tchau! 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 Estão 23, não? Pois é... 10 por 10! Estou com frioooooooo! Olha, Rio de Mouros... Estou com friooooooooovoooo! Está toda queimadinha, olha a tubareira. Se tu quiseres um motivo, eu dou-te dois. Se és bela é um facto, talvez não sejas exato. E depois, e depois, e depois, e depois. Olho pra ti, faço o que não mudou. É só esta noite, depois disso acabou. E não há mais nada de mais para ele. Sabes bem, tudo que importa é a nota. Sei que lá não tens resposta para mim. Sabes bem, tudo gira com a volta. Eu não quero ser. Vá, Margarida, podemos ver se for a gravar? Não, não, não. Vá, um, dois, três. Não tenho nada, mas tenho tudo. Aquilo que lhes dá para tudo. É isto? Ok. Isto imagina só. É vinte e quatro. Não. É vinte e cinco. 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 Estamos de quarentena. E vamos combater o código de dezenove. a pere stopped. Uinte e cinco. momentos antes dos quarenta anos, o que é que tu tens a dizer? Não estão a correr bem. Não, porquê? Opa, porque não correu bem. Passei mal, estou mal, muito mal, estou bem-me velhinha e é isso. O que vale é que ela tem aqui duas raparigas que estão a ajudar a superar estas dificuldades para te passar os treinta e nove, a fronteira para os quarenta, os desejados quarenta. Em tempos de Covid não vai dar para fazer a festa que eu queria. Portanto, olha, paciência, vá mandar um beijinho para as pessoas das festas. Beijinhos para as pessoas das festas. Para as pessoas das festas. Para as pessoas das festas. Pronto, então, e eu agora para finalizar. Eu também estive por cá ao longo destes últimos tempos. Começamos a 11 de 1 de 2021. Pronto, corte. Parabéns. Parabéns. Parabéns, aqui da Terra da Neve. Tem um pouquinho, mas é da Terra da Neve. Parabéns. Sejas muito feliz. Tenhas muita saúde. Muitos beijinhos. Parabéns. Que passei aqui para te desejar um feliz aniversário. Tudo do bom na tua vida. Que alcances todos os objetivos. Muita saúde. Porque nós temos dores. É o que a gente merece. O que a gente precisa. E o resto já sabes Espero que a gente se veja em breve Sentarmos, falarmos Bebemos um copo Para viver a nossa infância Que foi muito, 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 muito boa Passamos todos juntos E é isso Acho que não tem mais para dizer Beijinhos Que corra tudo melhor Olá Cachopa Muitos parabéns Beijinho grande Tudo a correr bem Obrigado por estes Anitos de amizade Anitos cá são alguns Está? Olha, tenham um dia feliz Muitas felicidades Dá um beijinho às caninas E aí um abraço para o Filipe Está bem? Tudo bom Beijinhos Oh, sana Parabéns Os teus 40 anos Estás a ficar à cota Agora já pertence ao clube dos 40 Como nós, não é? Olha, estou aqui a filmar Acho que hoje é um dia original Está tudo cheio de neve em Salamanca E vamos pela rua E acho que é uma ideia original Desejar-te hoje O feliz aniversário Olha, vou-te passar Vou-te ver aqui as meninas Meninas Olha aqui Cumprimentem o Cita e Rosana Rosana, parabéns Espero que estés boa e que continues boa Por muitos anos mais E nada, que este ano corra tudo de bom para todos E mira que paisagem temos aqui Isabela, manda um beijinho à prima Parabéns, Rosana Quarenta anos Quarenta anos A ver se eu chego lá A ver se eu chego lá Menina Tchau Aqui estáis a bela joela Adeus de Salamanca Com muita saudade Adeus prima Oi, eu sou a Maria E vim aqui este pôr do sol lindo Que eu sei que tu tanto gostas, Rosana Espero que tenhas um dia incrível Que o teu aniversário seja top Vamos comer mac Vamos festejar Sim Quer dizer, agora que estás a ver este vídeo E se calhar já comeste isso tu, não é? Bem, queria desejar-te um aniversário top Que a tua vida seja sempre muito feliz Como tu o mereces e como tu é Quero que saibas que és a Rosana da minha vida E por isso quero também ser a Maria da tua vida Está bem? Pronto Um beijinho e Que seja sempre muito feliz Então, há uma menina que faz anos Quem é essa menina? Essa menina é a Rosana Sim E faz quantos anos? Ainda lembras-te que eu disse ou ainda não? Quarenta anos Fantástico, muito bem Sim senhor E então é para desejar o quê? Qualquer coisita? Ora diga É para desejar Que ela continue com a mesma Direta Porque está bom Sim E que... E que... Sei lá Estou sem... Sem imaginação Sem imaginação Sem selar Sem nada Pronto Mas então é... Basicamente é dar os parabéns E... E pronto E beijinhos E abraços Pronto Está bem? É isso? É isso É? É Pronto Ok O voz off O voz off Rosaninha Quarenta anos Já está muito velhota Está? Olha aquele gato Com quarenta anos Eu vou desviar Olha Cortou Pronto Oi O meu nome é Tânia A Rosana está na minha vida Há dois anos e meio Ela é super divertida É a minha maninha Um beijinho Gosto muito de ti Então Hã? Hã? Quem é? Hã? Faz anos Quem é? Tens que ver Irmã deixa-me desejar um feliz aniversário 40 aninhos pois é ainda me lembro eu dessa idade tão maravilhosa idade fantástica agora não posso sim 32 há o contrário minha querida irmã feliz aniversário 40 anos uma idade maravilhosa eu saberei talvez um dia o que é lá chegar uma idade amadurecida com muito juízo muita sabedoria quero apenas a desejar que a minha querida irmã a minha irmã favorita tenha um excelente dia de aniversário e que conte muitos mais daqui para a frente ora então até uma próxima e tudo de melhor tatá esta pelo menos correu bem esta pelo menos correu bem chica parabéns rossana para a bela vieira quero agradecer à Sara deixar-lhe um beijinho por esta iniciativa de fazer este vídeo para ti para te fazer chorar um bocadinho quero-te agradecer a ti pela última vez que falámos que já foi há um ano e quatro meses por me teres ouvido numa fase assim um bocadinho menos boa da minha vida que não melhorou muito mas quer dizer o futuro nosso é diferente porque o ano passado acho que foi diferente para todos quero dizer que não há nenhum dia que não me lembre de ti e quero que esta nova fase da vida seja só a melhor de todas a melhor de sempre um beijinho enorme feliz aniversário olá rossana parabéns tudo de bom e feliz ano novo voltei porque há aqui alguém que é que dá os parabéns parabéns rossana um feliz aniversário feliz aniversário parabéns a você olá rossana estamos aqui a desejar-te uns ótimos 40 anos antecipadamente não dá não se deve mandar antecipadamente não se deve mandar mas como só vais ver isto amanhã portanto não é amanhã terça-feira que ela passou mesmo assim sem terça-feira só vais ver na terça-feira no entanto é para desejar-te ter os melhores 40 anos possíveis possíveis e que haja muita felicidade e aviários aviários 40, 50 40, 50 e 60 60 fala a experiência os meus são só os 50 que eu falo 50 mas um bocadinho mas um bocadinho para nós ela está a ver não, ela não está a ver ah, está a ver agora mas ela vai ver então adeus beijinhos felicidades para ti ah, porque ela é mas é íntimo de necessidade desmagada? não não, por exemplo não só lhe desejava um bocadinho no dia que ela fizeram antes isso é apenas que ela quer no dia que faz anos ah é? é não sabia o filho manda o filho anda a fazer o filho não não, não não anda nada não são vários amigos que se juntaram se juntaram então boa sorte bons anos bom aniversário e bom almoço bom almoço, se possível com lagosta é uma alérgica a lagosta? ai não gosto também há falta de papel não há papel ela ontem disse que foi comprar um minhinho para ir adeus é para desejar os parabéns já são sete anos a passarmos esta data juntas não sempre presencialmente mas é como se tivesse que este dia couro super bem obrigada por tudo, beijinhos parabéns parabéns tinha que começar com com Backstreet Boys, não fazia sentido se não o fizesse queria deixar um beijinho muito grande foi com Backstreet Boys que a nossa amizade começou a ganhar a forma e de alguma forma manteve-se até hoje de uma forma diferente se calhar um bocadinho mais distante mas com a mesma intenção pelo menos e não podia deixar de desejar um dia de aniversário muito feliz hoje e sempre obrigada por continuares a participar de alguma forma na minha vida começou com os Backstreet Boys e hoje temos igualmente coisas em comum como por exemplo uma família e duas crianças lindas e maravilhosas e tenho a certeza que assim continuará e que serás muito, muito feliz e que este número redondo seja o teu ano o melhor de todos até agora desejo-te muitas, muitas felicidades um beijinho muito grande todos cá em casa estou só eu mas de coração estão todos e um dia muito, muito feliz um beijinho muito grande e até breve beijinho meia André a gente fala qualquer coisa sim deve ficar no vídeo está bom vai que ela faz 40 40 merece um vídeo 40? 40 coitada, né? coitada 40 é muito mal pá, mas pronto a gente diz qualquer coisa ela depois fica contente vê e está bom já olha está para gravar, Zé pois é 40, Rosana 40 vai ser tão giro já passamos por isso sim, foi tão bom vai ser tão giro a tua vida parabéns parabéns pois foi parabéns tudo bom que não doa nada continua a tomar os comprimidos cuidado com a bebida acho que foi parabéns estamos muito beijinhos parabéns 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto